Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui no Centro de Mídias. Meu nome é Paula e eu serei a mediadora dessa aula para os alunos do oitavo ano. Lembrando que, além do aplicativo do Centro de Mídias, essa transmissão está sendo feita também pela TV Cultura, Educação, Canal 23, pela TV Digital, pelo Facebook e outras redes sociais. E aqui ao meu lado está a professora Priscila Lourenço, que é professora de História. Seja bem-vinda, Priscila. Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar trabalhando com vocês, estudantes, o tema seria o iluminismo, eu e a professora Paula, que somos do componente curricular de História da Secretaria da Educação, da Coped. Vamos estar trabalhando com vocês a habilidade 1 do currículo paulista do oitavo ano. Ela está disponível no currículo paulista, no componente de História. Nós também localizamos o material todo que será utilizado nessa aula, será o material que está disponível no material do aluno do São Paulo Faz Escola. Nesse QR Code que está presente na tela de vocês, vocês vão poder localizar o material do aluno, que ele está no site da IFAP. Vocês podem ter acesso a todo esse material que nós colocamos nessa aula, nesse QR Code. Bom, gente, hoje vamos ter muita interação pelo chat, vamos começar com a professora Priscila, colocando uma questão para vocês. Respondam, por favor, participem, que a gente vai interagir com vocês. Para a gente começar a falar do iluminismo, a gente colocou uma imagem, que seria uma lâmpada. Por que a lâmpada? A gente vai deixar um minutinho parado essa imagem para vocês responderem no chat. Por que a lâmpada no tema iluminismo? Bom, pessoal, o Gabriel falou que a lâmpada representa a ideia. Seria isso, Priscila? Então, muitas vezes a gente representa o iluminismo como a lâmpada. Por que a lâmpada? Por causa da razão, da iluminação. O iluminismo foi desenvolvido no século XVIII, na Europa. Por quê? Porque é o século da razão, da luz. Então, a ideia da lâmpada, que é retratada muitas vezes quando a gente trabalha a questão do iluminismo, é para iluminar, para trazer a ideia do raciocínio. Então, no iluminismo, a gente utiliza muitas vezes em vídeos, em matérias, em questões, a ideia da lâmpada para representar isso. Está certo o aluno? Muito bem. Vamos continuar? Agora a gente vai começar a trabalhar com o que a gente chama de atitude historiadora dos nossos alunos. No currículo de História, ele é muito forte essa questão da atitude historiadora. A questão de analisar, de observar, de identificar as questões presentes na história. Então, o que a gente pensou para essa aula? Colocar todas as fontes históricas, possibilidades históricas que a gente tem no material, para a gente estar trabalhando essa atitude historiadora do aluno. Para começar, a gente vai observar uma imagem. Ela vai ficar na tela por um minuto. Quero que vocês observem tanto a imagem quanto a legenda, para responder algumas questões. Essa aqui é a imagem, a Praça dos Três Poderes, que fica em Brasília, que foi feita na década de 60, por Oscar Niemeyer e por Lúcio Costa. Ela é patrimônio histórico-cultural. Para fazer essa atividade, a gente pensou em três questões. Na verdade, quatro questões. Essas quatro questões, a gente vai pedir para vocês interagirem no chat as respostas dessas questões. Vocês teriam três minutos para interagir no chat com essas questões, colocando as respostas. Lembrando que essas atividades estão presentes no material do aluno que está disponível para vocês. Vamos fazer a interação, Paula? Vamos. Pessoal, vocês podem colocar a tela com as perguntas para os alunos, por favor. Vamos deixar... Aí está dizendo cinco minutos. Vamos deixar uns três minutos. E quando tiver faltando, então, dois minutos para esses cinco, a gente já começa a ver as respostas de vocês. Por favor, interajam pelo chat com a gente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, tivemos algumas interações pelo chat E em relação à primeira pergunta Quem foram os autores dessa obra A Júlia Não, o Estevam respondeu o seguinte Os autores dessa obra foram O Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa Está correto Em relação à segunda pergunta Por que essa praça recebeu esse nome? A Júlia colocou que as torres e essa praça Representam os poderes da república É isso mesmo, Priscila? Sim, Paula, isso mesmo E que são os ideais da Revolução Francesa E do Luminismo Muito bem Inclusive em relação a isso O que é a divisão tripartite Presente no livro Espírito das Leis De 1748 Tivemos a resposta corretíssima Aqui da Gabriela A divisão tripartite tem a ver com Montesquieu Montesquieu foi um dos pensadores iluministas Que criou Essa lógica de divisão dos três poderes Enfim O legislativo, o executivo E o judiciário Isso, que é um dos grandes focos Da nossa trabalho hoje Que a gente vê isso presencialmente Essas ideias iluministas A gente verifica que essas ideias iluministas Continuaram, permearam E ainda trabalham isso na nossa vida Quando a gente observa essa praça dos três poderes Estão presentes E que é base de vários governos Muito bem Inclusive a Lívia falou isso Que essa praça é a praça onde estão presentes Esses três poderes A Lívia colocou Executivo, judiciário, legislativo Então provavelmente Eles já tiveram esse conteúdo Já estão sabendo sobre isso Sim, porque esse é o primeiro conteúdo Do oitavo ano em história Então a gente sempre desenvolve Essa é a primeira habilidade Que a gente trabalha com os alunos Agora para a próxima atividade A gente pensou Em dois fragmentos De fontes históricas Para a gente estar trabalhando um pouquinho Com vocês Uma outra vertente Que veio do iluminismo Que foi um outro Uma outra parte Que auxiliou esse iluminismo O que eu vou pedir para vocês Eu vou pôr o fragmento novamente na tela São dois fragmentos Eu vou pedir para vocês Estarem lendo os fragmentos A Paula vai ler para vocês Os dois fragmentos E a gente vai Fazer as questões para vocês Ok? Bom, vou ler o primeiro fragmento Para vocês Fragmento número um Fala o seguinte Os homens nascem e são livres e iguais em direitos As distinções sociais Só podem fundamentar-se Na utilidade comum Esse fragmento foi retirado Da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão De 1789 É o primeiro artigo dessa declaração O fragmento número dois Coloca o seguinte Todos os seres humanos Nascem livres e iguais Em dignidade e em direitos Dotados de razão e de consciência Devem agir uns para com os outros Em espírito de fraternidade Esse fragmento foi retirado Da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão De 1948 É o artigo primeiro também Dessa declaração Lembrando que esses dois fragmentos Estão presentes nos materiais dos alunos Por eles fazendo estudos Esses dois fragmentos São a nossa base Da nossa análise de fonte histórica No caso Para a nossa atitude historiadora O que nós vamos pedir para vocês fazerem Para vocês fazerem uma comparação Entre os dois fragmentos E dizer a datação Desses dois fragmentos Eu gostaria que vocês fizessem Essa interação no chat Por gentileza Eu vou colocar na tela Ok? A primeira pergunta coloca Quem foi o autor do primeiro fragmento Quando foi escrito A segunda Quem foi o autor do fragmento número 2 E quando foi escrito E se existem semelhanças e diferentes Entre os dois artigos E por quê Interajam pelo chat com a gente Deem uma pesquisada na internet E respondam Vocês têm três minutinhos para responder Obrigado 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 Então, é uma coisa que a gente conversa muito nas aulas de história Que, na verdade, foi feita por vários filósofos Que fizeram um debate Conversaram sobre E escreveram essa declaração O Montesquieu, sim, encabeçou Esse debate conosco Então, teve mais alguma outra interação, Paula Que a gente possa estar verificando A Isabela perguntou se o Rousseau também participou desse debate Mas, em relação ao segundo fragmento Ninguém deu nenhuma resposta Pode falar um pouquinho sobre ele O segundo fragmento Deixa eu só voltar aqui para vocês Para vocês verem o segundo fragmento É a declaração dos direitos do homem e do cidadão Ela foi feita Depois da Segunda Guerra Mundial Que também tem os mesmos princípios do iluminismo É uma volta ao pensamento do iluminismo Mas com o acrescido dos pensamentos que vieram após a Segunda Guerra Mundial Vocês ainda vão estudar muito sobre isso no nono ano, em história Inclusive, a Bianca apontou aqui, em relação à pergunta 3 Que os dois homens falam liberdade em ambos os fragmentos Sim, nos dois textos apresentam a palavra liberdade Falam do direito do homem Os dois textos apresentam isso, sim, como semelhança E a Ayla falou aqui que ambos também falam dos homens E também falam da questão da cidadania Que todos são cidadãos Sim, só que a gente tem que perceber uma pequena diferença Entre o ser humano e o homem Nesses dois fragmentos Alguém falou sobre isso no chat, Paula? Não, só a Ayla apontou essa questão De eles citarem os homens e a questão da cidadania Então é uma coisa que a gente também conversa bastante com os alunos Dessa mudança no pensamento Porque o homem, no início do século XVIII No século XVIII, quando foi feito esse fragmento primeiro É a ideia do homem, não do homem e a mulher A questão do homem e a mulher aparece no fragmento de 48 Que aparece o ser humano A gente conversa muito sobre isso com os alunos Que houve uma mudança de pensamento Quando ocorreu essa mudança? Coloquem, por favor, para a gente Isso, no slide Que ela vai falar sobre isso agora Então, esse fragmento Deixa a gente refletir O que é o ser o ser humano O que é ser homem Porque mesmo com os ideais do iluminista Era muito forte a questão do homem Não do ser humano Então, as ideias dos homens Terem direitos da igualdade, da fraternidade Ele veio, sim, desses ideais Só que era o homem, não a mulher Existia uma mulher Pode pôr na tela, por favor? Pode ler o fragmento dela, por favor, Paula A mulher nasce livre E tem os mesmos direitos do homem As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum Olympe de Gouges, pseudônimo de Marie Gouze E essa é uma pintura com o retrato dela Isso Quem foi essa mulher? Ela foi uma mulher que fez a declaração da mulher Existia uma declaração do homem Que é aquela que a gente viu E existia uma declaração da mulher Com as mesmas características Dizendo que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens Essa mulher, ela escreveu essa declaração Qual é a atividade que a gente está pedindo para vocês pesquisarem em casa Irem trabalhando para estar devolvendo para o seu professor Uma pesquisa sobre ela Sobre a importância dela na história Sobre essa declaração que ela fez sobre a mulher Sobre o direito a voto da mulher Ao divórcio que ela defendia Isso no século XVIII Então a ideia para vocês agora como atividade Seria pesquisar quem foi essa mulher importante para a história Ela viveu no período dos iluministas Viveu falando sobre iluminismo Escreveu peças de teatro Vocês vão pesquisar tudo isso sobre ela E vão pesquisar quem foi essa mulher importante para a história A ideia é essa Como atividade extra para vocês da nossa aula Uma estudante aqui, a Maria Falou o seguinte Que a gente tem que sempre olhar para o lado De que nessa época As mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens E os homens tinham muito mais direitos do que as mulheres Então isso é importante da gente pensar também Sim, claro A ideia de falar sobre essa mulher É isso A gente refletiu o papel da mulher Nesse período do iluminismo Que a gente vê falar muito dos pensadores iluministas Os homens A gente vê pouco falar sobre as mulheres iluministas Mas elas existiram Elas lutaram igualmente os homens Só foram meio esquecidas pela história Então a ideia de fazer uma pesquisa sobre ela É tentar ressaltar Mostrar que teve o papel da mulher Nesse período da história Uma iluminista Então essa seria a atividade Para vocês estarem fazendo em casa Com calma Para depois estarem entregando para o professor de vocês Para falar um pouquinho Sobre o pensamento dos iluministas A gente tem que falar sobre a enciclopédia O que foi a enciclopédia? A enciclopédia foi criada por Denis Ele fez em 1751 Ela era um livro De vários volumes Onde eram colocadas todas as ideias iluministas Todos os pensamentos iluministas Não somente dos filósofos Mas dos cientistas Dos botânicos De vários pensadores iluministas Para se falar sobre os pensamentos A razão Esse livro era muito popular naquela época Foi-se muito difundido Existiam vários exemplares As pessoas liam muito E pesquisavam nas enciclopédias Hoje em dia a gente pesquisa a enciclopédia também Na minha época de escola A gente pesquisava a enciclopédia Para poder entregar o trabalho para o professor Hoje em dia se procura na internet A resposta Mas também são enciclopédias na internet Se a gente pensar Elas têm vários pensamentos E várias coisas na internet Que eles podem localizar Você quer falar alguma coisa, Paulinha? Sim O pessoal está confuso aqui no chat Em relação à questão Da presença da mulher Dentro desse jogo de pensamento Que está acontecendo ali Nessa época do iluminismo E eles perguntam se Só havia essa mulher iluminista Ou se várias mulheres participaram Como era a questão da presença das mulheres Nesse debate que você está falando Sim, existiram várias Jacobinas, gerundinas Iluministas mulheres Eu peguei essa Porque ela foi muito importante Eu não queria falar muito sobre ela Porque vocês vão fazer a pesquisa Ela foi muito importante No período da Revolução Francesa Ela fez peças de teatro Ela fez várias coisas Mas além dela existiram outras iluministas Se vocês quiserem continuar pesquisando Vocês vão encontrar Se vocês pesquisarem na internet Que hoje em dia se usa a internet Não a enciclopédia normalmente Para fazer pesquisa Se vocês pesquisarem Vocês vão encontrar outras Eu coloquei ela Porque ela teve um papel esencial Depois na segunda fase do iluminismo Que seria a Revolução Francesa Que seriam as nossas próximas aulas Que seria um gancho para a nossa próxima aula Que seria da Revolução Francesa Você pode voltar no slide da Marie Para mostrar para eles o nome dela Que eles estão perguntando Pode falar de novo o nome dela em francês Outra coisa Ela foi uma mulher À frente do seu tempo Como se fala Ela não aceitava usar o nome Nem do pai Nem do marido Ela exercia um codinome Um nome ficcional Para poder escrever Ela não usava o nome dos homens Para escrever as suas obras Então o nome dela Que ela usava o pseudônimo Era Olympe de Gouge E o nome dela era Marie de Gouze Isso Para vocês fazerem a pesquisa sobre ela Bem Vamos lá Vamos para a próxima atividade Aqui Os principais pensadores do iluminismo Gente A gente não pode deixar de falar também Dos homens iluministas Que são os que mais tem nos materiais didáticos Nos livros Que são os pesquisados A gente tem que falar do Montesquieu Como falamos na primeira atividade Ele falou dos espíritos das leis A gente tem que falar do Voltaire A gente tem que falar também do Rousseau Esses três São os três principais pensadores Eles tiveram algumas publicações muito famosas Espíritos das leis O contrato social do Voltaire E do Rousseau As cartas filosóficas Essas três obras São as três obras principais deles Eles publicaram E eles defendiam As teses deles Através dessas obras O Montesquieu O Trips A divisão política em três Como a gente trabalhou na primeira atividade O Voltaire Ele defendia A divisão individual da pessoa Os deveres individuais das pessoas O pensamento humanista Pregava o Rousseau Qual que é a atividade que a gente vai fazer agora? Eu vou apresentar para vocês Mas a gente não vai interagir no chat A gente só vai mostrar para vocês A gente vai fazer aqui Eu e a Paulinha Rapidinho para vocês O Montesquieu Ali tem as obras E os nomes dos pensadores Na tela A gente queria que Essa atividade está no material de vocês Depois da explicação do professor Do trabalho Da leitura das atividades A gente faria Qual foi a obra que esse pensador Executou Que ele fez Eu e a Paulinha Vamos fazer rapidinho com vocês aqui As respostas Vocês podem estar anotando Aí na casa de vocês Com a anotação de vocês Dessa aula O Montesquieu Qual foi a do Montesquieu? Paulinha, você lembra? Lembro Você acabou de falar Que foi o espírito das leis Uma coisa que é importante Falar para vocês Pessoal É que essas atividades Vocês vão combinar Com os professores de vocês Da escola E depois vocês vão entregar Para eles Então Fiquem tranquilos Conversem com os professores de vocês E vejam Como que vocês vão fazer Essas atividades E se eles vão Considerá-las ou não Vou passar outras Tudo bem? Ou se já fizeram Essas atividades Porque essa daí É a primeira habilidade Do oitavo ano Então Vocês podem ter feito Essas atividades Já na escola de vocês Porque elas já estavam No material Então vocês podem já Ter feito essa atividade Mas a gente quis reforçar aqui Mostrar para vocês As atividades E que é uma opção Para vocês Tá bom? Vamos lá O Montesquieu Espírito das leis Rousseau O Rousseau Qual que é? O Rousseau É o contrato social Muito bem O contrato social O Voltaire O Voltaire é As cartas As cartas inglesas E a última enciclopédia É do De DeRoux E do D'Alembert Isso Uma pergunta que surgiu aqui Priscila Que eu acho que é importante É a Maria Luísa Que fez Fala o seguinte Do ponto de vista científico Como os iluministas Acreditavam ser possível Compreender Algum objeto de estudo Você consegue explicar um pouquinho Para a Maria Luísa Sobre isso O objeto de estudos O John Locke Falava muito sobre isso Que ele acreditava no empirismo Que tinha que ser provado Explicado O John Locke já trazia isso Nos seus documentos Nos seus pensamentos A técnica empirista Então Os pensadores iluministas Se baseavam no John Locke Que era um pouquinho anterior Dos iluministas Que é o inglês Mas também faz parte Do grupo Que nós chamamos De iluministas Aqui A gente quis Pode pôr na tela, por favor Rapidinho Me perguntaram E sempre quando a gente pensa Em reuniões Sobre os iluministas Aparece essa imagem O Salão de Madame Essa é uma imagem Que a gente utiliza Nos livros didáticos Mas a gente sabe Que não é uma imagem real Nessa imagem Aparecem Várias pessoas Que viveram em épocas Diferentes Na época do iluminismo Só que estão todas Presentes nessa reunião No salão Só que Essa é uma Imagem Produzida Em 1812 Bem posterior Ao período Que essas pessoas viveram Então é chamado De Liberdade do artista A pessoa A madame Ela está presente Na obra Ali no cantinho Ao lado do homem de vermelho Ela encomendou Essa imagem Para ela aparecer Junto com os pensadores Na verdade Ela viveu Muito depois Dos pensadores Só que ela queria Ser retratada Junto com eles Então ela Como uma iluminista Queria participar Ela pediu Para pintarem Esse quadro Para ela Ela presente Com os iluministas Coisa que ela não poderia Porque alguns Dos iluministas Que estão presentes Nessa obra Já viram Já haviam morrido Quando ela teria Essa idade Que seria 40 anos de idade Bom Vamos para a próxima Aqui a gente Já falou um pouquinho Do John Locke Que ele tem o pensamento Do contrato social A teoria dele Do direito divino Do rei Ele é conhecido Como pai do liberalismo Ele também É um dos iluministas Ele também Faz parte do grupo Então a gente Sempre fala muito dele Quando a gente fala Do iluminismo Quer falar alguma coisa Paulinha? Sim Se hoje é uma dúvida Aqui da Eduarda Que pergunta o seguinte O iluminismo Seria o mesmo Que o humanismo Você poderia falar Um pouco sobre isso? Não O iluminismo Não é o mesmo Que o humanismo O humanismo A gente sabe Que ele surgiu Vocês estudaram ele No sétimo ano Que foi O período Que veio O Da Vinci Que veio O Galileu Esse é o humanismo Que debatia A ideia Do antigo regime Mas era mais A idade média A questão Da idade média A gente aqui Não A gente está falando Do antigo regime O absolutismo As ideias Do mercantilismo Do poder Do aristocrata Como ser divino Como o Locke Defendia que o rei Não tinha Essa divisão divina As ideias Que vem do Da Vinci Que vocês estão Lembrando aí no chat É a ideia Contra a idade média Vamos para o próximo Agora a gente vai fazer Uma análise de charge Rapidinho com vocês Eu quero que vocês Lessem a charge Observassem essa charge O que aparece nessa charge Também foi uma É uma charge Que um PCNP Um professor Da nossa rede pública Fez Ele desenhou essa charge Para nós No nosso material Então É uma charge Autoral nossa No nosso material Eu gostaria que vocês Dessem uma olhada Nessa charge E falassem um pouquinho Sobre essa charge O que que falassem Dessa charge Quem são os personagens Que aparecem nessa charge Eu queria que vocês Identificassem Quem são esses personagens Apenas com as falas Tá bom Um minutinho Para responder isso Tá no chat Bom gente Eu vou ler o que tá escrito Para ver se vocês conseguem Mas tá escrito o seguinte Precisamos rever Esses conceitos E aí ele tá segurando Um papel escrito Espírito das leis Lembrando que é o nome Do livro Do Montesquieu E esse outro indivíduo aqui Com essas roupas pomposas Fala o seguinte O Estado sou eu O Estado sou eu Bom, aqui no chat O Pedro falou Que um desses personagens É o Luiz XIV Tá certo isso? Certíssimo A gente tentou O Gerson Que fez a charge Ele tentou retratar O Luiz XIV Pelas vestimentas reais Que a gente trabalha No absolutismo Dá pra verificar Que tem as características De um rei absolutista Pelos cabelos E pelo vestimento A gente identifica Que seria o Luiz XIV E o outro personagem Alguém falou alguma coisa? Sim Falaram aqui agora Que o outro é o Montesquieu Isso mesmo É o Montesquieu e o Luiz XIV Tendo um diálogo Ok Pra gente agora Passar um pouquinho Mais pra frente Da nossa conversa A gente agora Vai fazer um quiz Bem rapidinho com vocês Sobre o que nós Desenvolvemos Nessa aula de hoje Pra gente fazer Um encerramento Do nosso pensamento Aqui Ok A primeira questão O que foi o iluminismo? O iluminismo Foi o movimento intelectual Que surgiu durante o século XVIII Na Europa Que não defendia o uso da razão E era a favor do antigo regime Ou foi o movimento intelectual Que surgiu durante o século VIII Na América Que defendia o uso da razão Contra o antigo regime Foi o movimento intelectual Que surgiu durante o século X Na Europa Que defendia o uso da razão A favor do antigo regime Ou foi o movimento intelectual Que surgiu durante o século XVIII Na Europa Que defendia o uso da razão Contra o antigo regime Anotem as respostas E coloquem no chat No final A gente vai dar um minutinho Pra vocês fazerem Pode passar pra próxima Vamos pra próxima A próxima é Qual era a divisão Dos poderes do Estado Segundo Charles Montesquieu? Nobreza, clara e burguesia? Legislativo, judiciário e executivo? Faraó, sacerdotes e escribas? Imperador, senado e burocratas? Pode passar pra próxima A terceira questão Um dos principais princípios iluministas É o racionalismo Clericalismo Socialismo Ou perspectivismo A última questão Onde surgiram as ideias iluministas? América? África? Europa? Ou Ásia? Certo Vocês vão respondendo no chat rapidinho A gente vai voltar pra primeira questão E vamos explicar ela rapidinho E finalizar nossa aula Sim Um minutinho Pra vocês colocarem as respostas no chat A gente vai deixar parado Obrigado Obrigado Em relação a questão número 1 A maioria respondeu a letra D É a resposta certa? Correto, Paula A número 1 A resposta correta é a D Foi um movimento intelectual Que surgiu durante o século XVIII Na Europa Que defendia o uso da razão Contra o antigo regime Em relação a número 2 A maioria respondeu a letra B Isso mesmo Está correto Novamente, alunos Legislativo, Judiciário e Executivo Que estava presente Na nossa primeira imagem Que nós trabalhamos aqui na aula Que era a Praça dos Três Poderes A número 3 O pessoal respondeu a letra C Está certo? C C Não, gente A resposta correta é a A Racionalismo É a ideia da razão O século da razão De busca da razão Ok? E a última O pessoal respondeu a letra C Europa Correto A satisfação está correta É a última Vamos agradecer o pessoal Claro Enfim, pessoal Obrigada pela interação no chat Pela participação de vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Façam a pesquisa Que a Priscila propôs E conversem com seus professores Sobre os conteúdos Que vocês aprenderam hoje na aula Obrigada É isso Obrigada a todos e todas Que assistiram a nossa interação Até a próxima aula Tchau 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 O que é isso?